Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Este estádio é uma maravilha! Perfeito para jogar um grande clássico! E o jogo já começou! Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tanto os recordes e os sonhos como ele. Levan Bovski! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e tentam passar a atacar e fizeram um contra-gol de perfeita e deram o gol. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. E esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Ele vai bater no lateral. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. E o time retorna a posse de bola rapidinho. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Marquinhos. Ele avança em direção à área. Chegou na marcação e recuperou a bola. Davis. Vieira. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo desarmou o adversário e saiu com ela. Ronaldo. Mbappé. Munier. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Casemiro. Recebe o Ronaldo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Lewandowski. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. O jogo. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Tem que arriscar. Está aí mesmo. O tempo está acabando. O time sabe que tem um grande cobrador de faltas. O Parerro. Fechou os olhos e mandou uma comba. Não é uma boa. Ele mandou um gol. O goleiro fez defesa e tal. Mas dessa distância dava para que o jogo é melhor. Ronaldo. Está terminado o primeiro tempo. Jogar mais simples. Mais objetivo. Mais velocidade. Não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para isso. A final árbitro. A final árbitro. E o segundo tempo começa. A final árbitro. E o segundo tempo começa. O Santos não pode se desestabilizar. A final árbitro. Tem muito jogo. Pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa batida. Partiram da defesa para o ataque. Botou para correr. Desce. 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 Esquisita para o goleiro. Vinícius Júnior. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. Ele saiu bem. Retomaram a bola na hora. Ele mandou a bola para frente. Ele consegue afastar a bola. A bola certa. Meteu a bola para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Jogou a bola lá para frente. Meteu ali pela esquerda. Lewandowski. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lewandowski. Essa era para fazer gols a zero. Se ele tivesse feito gol era outra história. A vantagem no campeonato teria montado. O Santos colocou o sangue novo em campo. O Santos colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. A metida de bola. Jogou para o lado que estava virado. E pôs o homem na casa. Mandou por cima. E ele consegue afastar a pressão. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo. Querendo mais gol. Finalizou. Pegou o goleiro sem dificuldade nenhuma. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Foi bem na defesa. Foi muito bem. E agora? O que é que eu faço? Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Esticou a perna e levou a melhor. Ninguém precisa avisar. O árbitro aponta o centro do camado. É fim do jogo. Eles vacilaram. Acabaram perdendo o jogo por um azer. Faltou um pouco mais de vontade de futebol para buscar um empate. Aquele gol no início acabou matando o jogo. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.